Vem de São Francisco de Salles a notícia de um trabalho da Polícia Militar que conseguiu reunir, apreender drogas e foi um trabalho feito em conjunto com a população onde houve uma denúncia e a partir dessa denúncia os policiais foram até o local e comprovaram, havia mesmo droga do local. Tenente Ricardo Aracar. No município de São Francisco de Salles, os militares receberam a denúncia de um possível tráfico de drogas. Em verificação, os militares conseguiram abordar dois indivíduos e com eles foram encontrados oito papelotes de substâncias semelhantes a cocaína, um tablete de substâncias semelhantes a maconha e dois aparelhos celulares e R$ 50,00 de espécie que foram apreendidos e apresentados juntos com os autores na Delegacia de Polícia Civil.